Tô chegando aqui na minha sala no Jus 21 pra mostrar uma coisa pra vocês. Vamos ver como é a área de um aluno de quem se matriculou nos nossos cursos de polícia. Vem cá! Quando você entra na sua área do aluno, a primeira coisa que você tem são todos os nossos PDFs de aprofundamento. Aí depois, aulas. Por exemplo, eu cliquei aqui na aula do meu amigo Paulo Furtado. Ele tá dando a parte especial do direito penal. Mas além das aulas expositivas, nós temos também módulo de treinamento de questões onde os professores resolvem as questões com vocês em vídeo. Vem ver! Nós temos aqui a aula de questões do professor Paulo Sumariva, da disciplina de criminologia. Ele apresenta a questão, resolve caso a caso, e esse material vocês ainda têm disponibilizado na área do aluno. Mas tem muito mais! Cronograma exclusivo de estudos, simulados objetivos com correção automática e tudo o que você precisa pra se tornar delegado de polícia. Preço promocional do lançamento é só até essa sexta-feira. Vem-se embora! Vem Seja o Jus 21! Vem Seja o Jus 21!